É meus amigos, depois de um tempo sem ir no rancho, finalmente hoje chegou o dia E aí galera, beleza? Começando aqui mais um vídeo no meu canal e mano, hoje feriadão né? Não tem nada para fazer aqui na cidade, então vamos passar o dia inteiro lá no rancho Gente, como de costume, vou levar vocês comigo, espero que vocês curtem esse vlogzão Então vem acompanhando e bora lá! Bom gente, pegamos algumas coisas aqui, carvão, uma coca, uma carninha, vou amassar uma carne lá Vou colocar aqui dentro do carro Humor Eu nem vou né Por quê? Vai só os trem Não, vai dar um jeito Ó Quem tá bonita é ela, viu? Bora? Passamos o pedágio, tamo quase chegando ali no rancho, parei aqui pra dar uma olhada, ver se tá tudo certo Vamos que vamos Tchau Tchau Bom gente, chegamos aqui no clube Fica perto do nosso rancho Mano, olha o tanto de gente que tem aqui Tá lotado, mano Vamos ver se nós achamos um lugar pra parar a saveira Dá pra disparar uns alarmes aqui, hein, amor? Meu Deus, olha o calor Olha o tanto Isso aqui é um sonho, mano, olha o tanto de carro É Bins Soberinha Soberinha Aí, mano Tá lotado de gente, velho Eu acho que não é que pode entrar nesse negócio aí Pra criança, só Será que nós não pode, não? Você tem 22 anos que vai entrar lá dentro Se dá pra nós enganar, hein? Dá Aí eu dou, agora pra você não me enganar Boa tarde, amigo, tudo bom? Beleza? Ô, por gentileza, cara Falta o motivo Não é garantido dentro do clube Se você puder desligar, por favor Bem baixinho assim Não pode nada Anel de porta Ixi Ah, então beleza Tranquilo Vou ver se eu encosta o carro aí Falou? É nóis Mano, nem tava com som alto Mas é vítima Não pode baixar, amiga Não tá bom? Oi? Pode ter link Não tá bom? Não tá bom? Nada, nada, nada Nada, nada, mano Meu Deus do céu Obrigado Falou É, tá feio aqui, hein, mano? Não pode nada Nem som de porta Essa ideia vai dar problema aqui, hein? Não, ela não entra aqui E esses barulhos, né? O saveiro chegou causando daquele jeito Não tem lugar pra parar, mano Vamos ter que... Vamos ter que rodear aqui Vai, tava no volume 5 aqui Nem 5, sei lá O cara falou que não pode nem som de porta, amor Fala Mas não pode Só um automotivo Vamos ver se não acho um lugar pra parar aqui Aí eu volto Bom, gente Encostamos a saveira ali Vixe, acho que aqui não passa não Não passa Não A gente já vai ter que dar a volta Eu vou passar por aqui, ó É, rapaziada É, rapaziada O guardinha passou com nós ali Só nem tava alto Mas tá bom Vamos entrar nas piscinas ali Mano Mano Olha o tanto de gente, rapaziada Você tá doida, velho Aqui é a piscina de onda Vixe, tá com onda, amor? Tá Aqui é o fluxo Estobogar Não pode Mas na piscina pode Bora, amor? Bora A gente já foi em algumas piscinas E o sol já foi embora também Tá na hora de nós vazar, rapaziada Não pode ouvir som mesmo, né? Não Nem no um Mano, não pode nem Nem da porta o rapaz falou Mas É isso aí, né? Vai poder nem entrar aqui dentro Não Mas não vai entrar ainda Então É isso daí Espero que vocês tenham curtido, né? Esse vlogzão Foi um vlog meio louco, né? A gente saiu lá da cidade Foi no mercado Já assamos carne Já comi Tá cheio, amor? Tô Ou tá com fome já? Mais ou menos Brinca não, mano Quatro horas Quatro horas Quatro horas Quatro horas Quatro horas, mano Então É isso daí Deixa o seu like Se inscreve no canal Se não for inscrito Ativa o sininho de notificação Pra não tá perdendo Nem o videozão E amanhã Eu tô partindo Lá pra Uberlândia Vamos ver Como que tá o processo Do som Da S10 Mano O pessoal me ligou E tá ficando Muito lindo Velho Tem muita coisa Pra gravar lá pra vocês Que o pessoal já fez Vai ficar Muito top Então Tamo junto É nóis E Até o próximo vídeo Fui Tchau 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 Tchau